Olá, professores. Prazer imenso em estar aqui de novo para nós discutirmos as questões aí de dificuldades e também tudo que está dando certo em matemática. Vocês lembram que no último encontro eu falei para vocês que esse grupo tinha por objetivo um espaço para que nós, professores de matemática, pudéssemos trazer as nossas angústias, as nossas dificuldades, mas também trazer tudo que é de bom que nós temos para compartilhar com o grupo. No encontro passado, ficou muito forte a questão das APs e a questão do fechamento de notas. Então, para que nós, para não perder tempo, eu vou só informar vocês que tanto a AP como o fechamento de notas já tem documento, tem uma rede e tem circular que os coordenadores pedagógicos vão tratar com vocês no ATPC da escola. Hoje nós vamos trabalhar com a Geilda, com a professora Sandra, o professor José Carlos e eu. E tem uma outra notícia excelente que eu tenho para dar para vocês, que tem no nosso grupo, mas eu vou falar dois integrantes novos. Um é o professor, o professor Walter de Almeida, que vocês devem conhecer muito bem, até pelo trabalho excelente que desenvolve na rede. E a outra é o nosso apoio tecnológico, que é a Juliana, lá do lucro pedagógico, ok? Então, hoje nós vamos trabalhar com essas pessoas. O professor Walter hoje não pode estar presente, mas ele aparece sim em forma de vídeo, já compartilhando um excelente trabalho que ele preparou para os alunos dele. e também nós temos a professora Priscila, de matemática, ok? Então, eu passo a palavra agora para a professora Sandra, que trouxe uma contribuição muito bacana aí sobre a gestão do tempo. Bom dia a todos. Hoje nós vamos conversar sobre o tempo, e na escola tudo a seu tempo, principalmente em época de distanciamento social. O tempo é algo meio filosófico, parece nem estar ligado ao que à primeira vista quero falar com vocês. Mas, refletir sobre a atividade dos professores e gestores no tempo de distanciamento social. Eu pretendo mostrar, sim, que o tempo é um componente fundamental no dia a dia de todos nós, profissionais da educação. Não apenas no que diz respeito à sua administração, mas também em relação à vivência. Para definir tempo, vamos pedir uma ajuda lá aos gregos da antiguidade. Para eles, o tempo estava dividido em cronos e kairós. O primeiro, o cronos, é o tempo efetivamente medido. O segundo, é o tempo do relógio, é o tempo da rotina. O segundo, é o tempo vivido. Diferentemente do cronos, nós não medimos pelo tamanho, mas sim pela intensidade de vivência. É como se os ponteiros de hora, minuto e segundo parassem e mergulhássemos no túnel da Terra. Quando entramos nas portas infinitas do tempo kairós, o cronos fica sem importância. Como num reencontro com amigos, podemos passar o dia inteiro com queridos amigos que não vimos há muito tempo, que nem percebemos o tempo passar. Porque aquele momento foi muito agradável. E às vezes até falando assim, nossa, nem percebi que o tempo passou e já está na hora de voltar para casa. Sinal que a atividade foi agradável. Foi realmente boa. E pudemos nos entregar ao kairós, vivido, valorizado e partilhado. O cronos é frequentemente confundido com burocracia, mas não tem nada de mal. E vou explicar a vocês. Por exemplo, a pontualidade no nosso pagamento, no nosso salário, é uma burocracia muito boa, não acham? Já imaginou se a Secretaria da Fazenda resolvesse pagar o dia que quisesse? Nós não iríamos gostar nem um pouco. Assim, como os prazos a serem cumpridos com os relatórios, com as notas a serem lançadas, com a entrega das APs para a Secretaria, parece assim algo meio chato, uma rotina dura, mas são necessárias. Agora, planejar as aulas e propor atividades, corrigir trabalhos, avaliar alunos, ver o desenvolvimento individual de cada um, não perder ninguém, já é uma rotina muito puxada em dias normais. Mas o nosso cotidiano mudou muito e ficou muito mais atarefado em época de pandemia de coronavírus. A falta do contato presencial com os estudantes e a necessidade de trabalhar mais próximo das famílias pode resultar num esforço diário enorme. Por isso, é importante cuidar da própria saúde física e mental. Além de não exagerar na hora de cobrar dos alunos, como também não cobrar de si mesmo. Porque são circunstâncias tão desafiadoras que administrar o tempo é fundamental em dias de pandemia. Então, eu tenho quatro conselhos a dar a vocês. A rotina da escola não pode invadir a rotina da família. Imaginemos que o aluno fique quatro horas na escola. Então, vamos planejar as nossas aulas, não para quatro horas, mas para uma hora. Porque as mães se veem doidas com tantas tarefas, principalmente as mães dos pequenininhos que precisam ser acompanhados. E planejar as atividades de forma criativa, de forma que os alunos se deleitem no Cairos. Não trabalhar 24 horas por dia, porque o que tenho visto são professores e gestores, né? Onde me coloco, trabalhando dia e noite sem parar, na ideia de cumprir o trabalho, de fazer o melhor, não deixar nada se perder. Mas, se nós cumprimos esses quatro mandamentos, a rotina da escola não invade a rotina da família. Flexibilizar a carga horária, planejar atividades criativas e não trabalhar 24 horas por dia. Estaremos saudáveis, estaremos felizes na volta ao normal. Tudo vai passar e vai durar pouco. Assim como é importante não deixar a rotina da escola invadir a rotina da família, é fundamental respeitar os seus limites do trabalho como professor. Enfim, eu desejo a vocês que cuidem-se, cuidem dos seus alunos e vivam o Cronos e o Cairos com muito respeito à vida. E agora eu vou passar uma fina animação a vocês e um bom trabalho a todos. Bom, Valendo, falando sobre tempo, colaboração e autonomia, primeiro tópico da lista, falar sobre Cairos e Cronos, deuses gregos. Os caras manjados bem assim na história, mano forte. Esses caras, na verdade o conceito do Cairos e Cronos vão estar relacionados ao modo como a gente leva o nosso dia a dia, o nosso tempo. O Cronos é tido como tempo contínuo, tempo relógio, tempo segundo a segundo que está rolando e a gente não tem o que fazer sobre ele. Ele simplesmente acontece. Agora tem esse cara aí, o Cairos, ele diz respeito à qualidade do tempo, o quanto que eu me envolvo com o tempo. Tem gente que fala que a gente memoriza as coisas por causa da emoção que é gerada por aquele momento. Então se o momento gerou uma emoção, aquilo ali vira memória e eu consigo segurar aquilo. Se aquilo gerou emoção, talvez tenha gerado um momento de qualidade, uma coisa parecida, para o bom e para o ruim, isso pode ser um tempo Cairos. Agora como é que eu trabalho para conseguir ter esse tempo de qualidade, eu perceber ele sendo um tempo de qualidade? E aí vem a questão. A dica aqui é pensar no seguinte, quando eu estou vivendo um momento e eu percebo, opa, estou percebendo que eu estou vivendo tal momento. De repente eu estou, está ruim, não está legal. Eu tenho a chance de começar a me questionar de algumas coisas que eu estou fazendo ali. Por exemplo, isso que eu estou fazendo é para mim, é uma coisa que me acrescenta, é uma coisa que está me ajudando a fazer. Tem alguém que pode me ajudar a passar por esse problema que eu estou tendo aqui ou ajudar a resolver essa situação que eu estou passando nesse momento. Uma outra questão também é pensar a respeito sobre, será que eu tenho que fazer isso agora, nesse momento? Será que eu não tenho alguma coisa mais importante para estar fazendo do que estar fazendo isso agora? Então a gente pode começar a questionar os momentos que não são tão bons para, peraí, uma mini retrospectiva, assim, né? O que eu podia estar fazendo diferente nesse momento, nesse ponto, para poder atuar de uma forma melhor? Então essas reflexões ajudam também a gente a bater em relação ao estilo de vida que a gente escolhe ter, né? A gente sabe que a gente pode trabalhar todo dia, 15 horas por dia. A gente sabe onde é que isso leva, né? Então se eu fizer isso de forma contínua, isso vai dar um estresse. Então como que eu trabalho para saber que isso é o momento, saber que isso tem dado para terminar, depois eu tenho que voltar para um ritmo diferenciado e tal? Então quando a gente começa a olhar para o tempo Kairos, eu diria que é quando a gente sai do piloto automático. Quando a gente me permite sair do piloto automático, eu consigo entender o que está acontecendo com o meu tempo, opa, e aí eu começo a ter ação em cima dele. Então a busca por tempos de qualidade, a gente vai achar isso aí de outros nomes, né? Pode chamar de ócio criativo. O Domenico de Masi falava de ócio criativo quando eu não sei se eu estou estudando, trabalhando ou me divertindo. Estou no momento de ócio criativo. É um momento Kairos, pensar lá, né? Vivendo a nossa vida com qualidade, tentando enxergar essa visão aí com qualidade. Então pode ser alguma coisa interessante de se olhar nesse sentido aí. Então, olha para a vida, encontra tempo Kairos, nem encontrar cria. Cria tempo consciente. Essa é a dica do primeiro vídeo. Valeu. Fátima, agora você está com a palavra. Excelente contribuição da professora Sandra na questão do tempo, né? Tudo a seu tempo. E nós estamos vivendo tempos aí bem difíceis, mas eu tenho certeza que com a união de todos, nesse grupo, um vai fortalecer o outro. E nós vamos sair vitoriosos dessa situação. Temos muito a aprender. E aprender a lidar com o tempo vai ser para nós um grande desafio, né? Na verdade, tem sido. Agora, então, nós vamos passar a palavra para a professora Gerilda, que vai trazer aí uma contribuição em relação ao plano de aula e o roteiro do Instituto. Passa a palavra à professora Gerilda. Oi, pessoal. Bom dia. Bom, nós vamos falar um pouco do plano de aula, né? Que permite ao professor se organizar para trabalhar com seus alunos. Não existe uma forma mágica, né? Ou única para fazer um plano. Cada professor vai fazendo suas adaptações de acordo com a realidade da sua turma. O que vale mesmo é a organização em tópicos para que se chegue ao produto final através de uma avaliação que permite verificar o quanto esse plano foi eficaz. É essencial também ter um plano, pois ele direciona a intenção que deverá ser sempre a aprendizagem significativa e de qualidade. É interessante também que cada escola escolha o plano que melhor se adeque às suas necessidades, né? Porque quando há organização, as pessoas têm direção, têm foco, se sentem responsáveis pela manutenção e bom andamento do que se planeja. O plano elabora roteiros de estudos, que é essencial para a organização de ideias, principalmente nesse momento em que estamos vivendo, né? Em que o aluno está tentando se virar sozinho, sem o auxílio do professor ou da presença do professor. É um momento sem rotina, momento de adaptação ao diferente, que é esse estudo EAD. Adaptação às tecnologias também, né? Porque muitos alunos usam a tecnologia, mas eles usam as redes sociais, né? Eu tenho percebido muita dificuldade nos alunos nessa questão de autonomia para os estudos. Então, a gente já notou isso, que eles não têm muitas condições de se virarem sozinhos. Por isso, é importante um plano semanal do professor e esse roteiro de estudos, para que o aluno consiga ter essa visão, ter essa organização de ideias, criar aquela rotina, ter aquela responsabilidade de entregar uma determinada atividade que ele recebe, por exemplo, hoje, e ele sabe que na próxima quinta-feira ele tem que entregar essa atividade. Então, é importante esse plano semanal para que a gente tenha esse retorno. Eu vou apresentar para vocês uma sugestão de um plano bem elaborado, que poderá ser utilizado como vocês quiserem, tá? Não é nada assim obrigado, né? A gente sugere e a escola vai se adaptando conforme acham melhor, tá? Então, vamos lá. Vou compartilhar a minha tela. Só um minutinho, estou procurando aqui. Não, tela errada. Esse ainda não é, é um PPT. Espera aí, vou retornar aqui, porque não deu certo, gente. Só um minuto. Não, tela errada. Então, nós temos um plano de matemática. O plano, ele não pode se tornar um peso, né, para o professor. Quando o professor pensa numa aula que ele vai dar, seja um plano de recuperação ou um plano comum de aulas semanais, o professor tem que sempre pensar na forma que ele vai desenvolver essa aula. E o plano é um auxílio para que isso aconteça. Então, o plano, ele deve ter alguns tópicos, como é a turma, que sério, que ano, né, esse plano será trabalhado. Uma justificativa, objetivo, o objeto de conhecimento, que é o conteúdo, um período, né, o período onde será trabalhado, como serão devolvidos esses roteiros que estão dentro desse plano, o plano, as habilidades que esse plano vai contemplar, as metodologias, os recursos e, finalmente, a avaliação. Na justificativa, a gente sempre tem que pensar por que nós vamos trabalhar aquela habilidade que escolhemos para aquele plano. Então, um exemplo, se for um plano de recuperação, a justificativa a gente pode colocar uma porcentagem de alunos que não tiveram um aproveitamento satisfatório naquela habilidade. Por exemplo, numa questão aí que teve numa AP, foi resolução de equações de segundo grau. Objetivos. O que pretendemos com a aplicação do plano de aula? Então, nesse objetivo, um exemplo seria resolver equações de segundo grau em diferentes contextos. O objeto de conhecimento, que é o conteúdo a ser trabalhado. Então, que conteúdo ou conteúdos nós vamos trabalhar? Então, expressões algébricas, fatoração e produtos notáveis, resolução de equações polinominais do segundo grau por meio de fatorações. O período, precisamos estabelecer quando a aula irá acontecer e quantas serão necessárias. A sugestão para esse momento é que seja semanal, né? O professor vai elaborar porque a gente precisa estar fornecendo essas ferramentas de estudo e também a gente precisa comprovar o nosso trabalho nesse momento, né? Que estamos à distância. Então, o período aqui foram 12 aulas, né? No caso, seriam duas semanas aqui para um nono ano, né? A gente é só um modelinho. Habilidade. Que habilidades pretende desenvolver nesse período? Então, essa habilidade do nono ano compreendeu os processos de faturação de expressões algébricas com base em suas relações com os produtos notáveis para resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinominais do segundo grau. Nós temos a questão do ensino médio, que o currículo ainda não está homologado. Então, todos os professores do ensino médio sabem onde encontrar as habilidades. Essa daqui já está no currículo paulista, né? Mas os professores sabem onde encontra a matriz curricular, o caderninho preto e branco, está tudo ali. Então, até esse momento, foi copiar e colar, copiar e colar, né? Aí, a partir de agora, é a parte que cabe bem ao professor, que no caso é a metodologia. Como o professor irá trabalhar com aquela habilidade. Se são jogos, exercícios em grupo, videoaulas, experimentos, etc. Então, aqui exemplos de algumas metodologias utilizadas. Uso de videoaula para ilustração e visualização do tema. Metodologias ativas, trabalho com agrupamentos produtivos, intervenção pontual junto aos alunos com maiores dificuldades dentro dos grupos. Os recursos empregados também cabem ao professor, porque o professor vai adaptando conforme a necessidade da sua turma. Então, tem que descrever o material utilizado na aula. Os recursos podem ser, nesse momento, nós temos vários. Centro de mídias, fascículos impressos pela Seduc, o Google Classroom, listas de atividades impressas pela escola, os livros didáticos do PNLD, os livros literários, material didático da Seduc, apostila ou caderno do aluno, Microsoft Teams, que é essa ferramenta que a gente está aprendendo a utilizar, plataformas educacionais digitais, dentre outros. A avaliação também é uma parte que cabe muito ao professor, né? Como irá acontecer dentro daquele período? Não existe necessidade de que seja uma prova escrita, porque nesse momento também não tem condições, né? Então, a avaliação nesse momento está sendo bem diferenciada. Então, vamos lá, alguns exemplos. Propor desafios verbais ou escritos e jogos e observar o desempenho do aluno e as estratégias por ele utilizadas. Isso é algo que a gente pode fazer nesse momento, a gente pode manter um horário que possa fazer uma aula com os alunos, pode ser através do WhatsApp, pode ser através de alguma ferramenta onde possa fazer uma chamada ao vivo, né? Então, tem várias formas de se trabalhar. Pode trabalhar esses jogos também nesse momento. Uma prova objetiva, prova dissertativa, seminário, trabalho em grupo, aqui já envolve tudo quando a gente está em sala de aula ou fora dela. Debate, relatório, individual, autoavaliação, observação e o conselho de classe, que é a última avaliação que a gente tem, que todos os professores fazem uma análise daquele aluno naquele momento, né? Como uma avaliação global. A avaliação global acaba, da escola toda, se fecha no conselho de classe. Então, é isso que nós temos para apresentar para vocês. Fica aí uma sugestão, né? A gente montou esse PPT também em Word com esses tópicos, e aí fica na escolha do professor, tá bom? Então, muito obrigada por enquanto. Passo a palavra. Júlia, você vai falar da parte do roteiro de estudo? Ah, posso falar sim, Fatiminha. Deixa eu pegar aqui. É, porque aí já fica junto, acho que combina com a questão do plano de aula. Tá joia. Ok? Tá joia. Deixa eu falar. Vou pegar aqui. Bom, roteiro de estudo. Compartilhando até. Oi, tô compartilhando, Ju. É que eu tô aprendendo. Ah, tá. Você começou a falar, mas a gente não tá te vendo. Meu Deus. Gente, muita paciência, né? A gente tem que ter paciência com os alunos e os professores tendo paciência com a gente. Vamos lá. Tá tudo certo, Ju? Tá visualizando? Agora tá certinho. Tá. Gente, aquilo que eu passei, né, que é uma sugestão de plano, que os professores vão estar realizando aí semanalmente, o plano seria direcionado à coordenação, à gestão da escola, né? Já o roteiro de estudo é uma coisa bem curtinha, né, pra que os alunos consigam entender o que o professor quer. Porque, assim, nós percebemos nesse momento os alunos muito desesperados, sem direção. A gente tem ótimos alunos que ligam pra gente, ou que mandam mensagem, chorando, não sei o que eu faço, não sei o que eu faço. Então, um roteiro de estudo semanal vai ficar muito mais claro pra ele. Então, o roteiro, ele, a nossa sugestão é assim, ó. Colocamos a data, né, é pra uma semana apenas, o nome do professor, o contato do professor. Então, o professor, ele vai manter um contato com o aluno de que forma? Vamos elaborar aí um momento no WhatsApp, isso, né, a critério do professor também, porque tem professor que não quer passar seu contato, mas nós temos muitos professores que decidiram, sim, passar o seu contato e estão, fizeram, compraram chip alternativo e entraram nos grupos de estudo. Então, é legal que o professor tenha esse contato, né, então, marcar um dia, horário, e que ferramenta vai usar? Vai usar o WhatsApp? Vai usar uma chamada de vídeo? O que nós vamos fazer? A disciplina, a turma, recurso que o aluno irá utilizar para o desenvolvimento desse roteiro. Então, ele vai usar o caderno, ele vai usar o Word, ele vai usar uma planilha do Excel, apostila, lápis, caneta, cartolina, livro didático, plataformas digitais, aplicativos, quais? Quais recursos serão utilizados para esse roteiro, para essas aulas, né? A data de entrega, a forma de entrega, então, se for por e-mail, WhatsApp, o Google Classroom, né? E se for pelo Google Sala de Aula, então, envia o link, código da turma direitinho para que o aluno se oriente, né? A habilidade que vai ser desenvolvida, que está lá no plano, que vocês irão estar enviando, né? Então, que habilidade ou quais habilidades essenciais eu vou estar utilizando para esse momento? A gente aguarda aí as habilidades essenciais do segundo bimestre, né? Acredito que logo mais estará disponível. Então, a gente vai focar muito nisso. É legal que o professor fique nisso aí, foque, porque facilita o trabalho do professor. E o desenvolvimento ou orientação ao aluno, isso aqui é muito importante, porque explica tudo, como o aluno vai fazer, explicar de uma forma clara qual é a forma que o aluno deverá realizar a atividade, que materiais ele irá utilizar, porque a gente coloca aqui na tabela, a gente coloca esses recursos, mas, assim, o aluno, para ele tem que ser uma coisa bem mais clara. Então, como você vai fazer? Você vai pegar o seu caderno, você vai abrir a postila na página tal, a situação de aprendizagem tal, ou vai ver o vídeo, manda o link do vídeo que o aluno precisa assistir, né? Ou vai encontrar com o professor no horário tal. Tudo que você colocou acima, nessa tabelinha, você pode fazer essa explicação para o aluno, né? Que materiais irá utilizar? Que vídeo irá assistir? Fonte ou plataforma que deverá pesquisar? E qual não deverá usar? Qual plataforma é segura? Qual não é? Isso tudo a gente tem que começar a trabalhar nesse momento também. Então, todo o passo a passo, até a forma ou meio que o aluno deverá devolver ao professor, essa atividade que será desenvolvida. A orientação aos pais é algo opcional, porque nós temos alunos que, no caso, os pais que entraram no grupo de estudo, então, a gente conversa com os pais nessa questão também, tá bom? Então, o roteiro é uma coisa muito simples, numa linguagem bem, uma coisa assim, bem pequena mesmo, algo que saiu do plano para que a gente orientar o aluno, tá bom? É isso. Muito obrigada. Obrigada, professora Geiuda, pela contribuição. E, como a professora Geiuda colocou muito bem, quando você pensa em plano de aula e pensa em roteiro de estudo, principalmente nesse estudo à distância, ele é primordial para os nossos alunos. Isso faz com que o aluno se organize também em casa. E o professor, ele tem a questão dos registros, né? Porque, mais do que nunca, nós vamos precisar dos registros para fechamento de nota, para acompanhar o que está sendo desenvolvido, para retomar esse ensino, as habilidades que eles conseguiram desenvolver ou não na volta às aulas, que, se Deus quiser, vai ser logo, né? Então, o planejamento e roteiro é palavra-chave para esse momento especial que nós estamos vivendo aí, tá? Então, agora eu passo a palavra para a professora Priscila e para o professor Valde, que vão contribuir conosco a partir da apresentação de uma aula que eles fizeram para os alunos e que deu certo, ok? Depois, no final, o professor José Carlos entra para conversar um pouquinho conosco sobre esses vídeos de matemática. Ok? Até já. Faço a palavra. Boa noite. Bom dia pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, se cuidando direitinho e estudando um pouquinho, né? Eu tô aqui hoje para explicar para vocês uma atividade que eu vou passar o caderno do aluno, volume 1. Logo do início, alguma coisa eu já passei para vocês lá em sala de aula, mas eu não sei se vocês já fizeram essas páginas, então eu vou passar a explicação novamente para vocês, para a gente estar respondendo a postila, aí depois a gente combina uma maneira de vocês estarem mandando para eu estar fazendo a correção, porque eu vou contar como visto essa atividade, tá ok? Ok? Nós vamos trabalhar com sequências e generalização de padrões, nós já fizemos isso na postila, então eu fiz aqui uns desenhos que tem uma sequência, uma árvore, uma flor, um sol, uma nuvem, e depois uma árvore, uma flor, um sol e uma nuvem. E algumas questõezinhas para vocês, qual padrão você pode verificar nessa sequência? Qual será a figura que eu vou parar a 50ª posição nessa sequência? Você sabe que isso é uma PA e que precisa ser resolvida com fórmula, nesse caso nós não vamos resolver com fórmula, então como que eu vou fazer? Primeiramente o padrão que vocês podem verificar nessa sequência. De quanto em quanto as figuras é mudada essa sequência? Se vocês puderem observar, nós temos a árvore, a flor, o sol e a nuvem. A árvore, a flor, o sol e a nuvem. Então o padrão dessa sequência é de 4, ou seja, a figura volta ao começo da sequência a cada 4 figuras. E eu preciso saber como que eu vou achar a 50ª figura dessa sequência sem ficar contando de 1, 1, 2, 3, até chegar no 50. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 50 e vou dividir pelo meu padrão da sequência, que no caso é 4. E vou fazer a divisão. Quantas vezes o 4 cabe em 5? Uma vez. 4, tiro 5, sobra 1, 0. Na tabuada do 4 vai dar 10. Eu não tenho, mas eu tenho 2 que se aproxima, que é o 8. Vai sobrar 2. Então o resto dessa minha divisão vai me dizer qual é a 50ª figura. Aí eu volto lá na minha sequência e olho quem é a minha segunda figura. No caso aqui eu tenho a flor. Então a 50ª figura dessa sequência vai ser a flor. Ou seja, tudo que vai ser pedido lá na costilha, por exemplo, aqui, que eles também pedem, aqui. Então vocês vão fazer de acordo com o que a gente aprendeu agora, através da divisão, certo? O resto da divisão. sempre vai ser o número que vai determinar qual é a figura que eu peço na minha sequência. A D e a E são os mesmos esquemas, são o mesmo esquema que a B. Então vai fazer a divisão de novo. Só que são números diferentes, obviamente. E aqui vai ser o número que é o número que é o número que é o número que é dividido por dois. Aqui a resposta vai ser o círculo. O resto deu dois círculos e a figura dois é o círculo. De acordo com o nosso círculo. O resto deu dois círculos e a figura dois é o círculo. O resto deu dois círculos e a figura dois é o círculo. Na aula do dia 15 de maio, eu passei para os alunos uma explicação sobre sequências numéricas, onde eles tinham que reconhecer padrões e regularidades em sequências de números ou imagens, expressando matematicamente. Passei o vídeo explicando para eles tudo o que era para ser feito. Tirei as dúvidas, expliquei alguns exercícios e pedi para eles estarem fazendo o exercício no caderno do aluno, volume 1, das páginas 6 e 7. E assim que eles fizessem, me mandassem fotos da atividade e, se possível, um vídeo gravando como que eles estavam fazendo os exercícios e se eles tinham entendido a explicação. E tudo isso a gente usou utilizando o grupo do WhatsApp. E no grupo do primeiro A, no caso, eles me deram o ok de que tinham entendido o conteúdo. E depois, no privado, eles me mandaram as fotos e os vídeos com os quais eu fiquei observando se eles haviam entendido realmente o conteúdo. Na questão 1, temos uma sequência crescente. Começa com duas letras, logo depois temos uma palavra com três letras e por aí vai. As palavras vão aumentando de letra em letra. Por isso, é uma sequência crescente. Então, no caso, a sétima palavra teria que ter oito letras. Essa daqui, que é a sétima, ou o A7, teria que ter oito letras. Porque é a que tem sétima. Aí, no caso, seria presente. Porque presente tem oito letras. Já os outros não. Então, a resposta certa é o presente. Vamos para dois. Tem a sequência com figuras. A primeira vai pedindo para desenhar a figura que está faltando. E é tipo... O quadrão dessa sequência é três. Porque depois do triângulo, a sequência se repete. Então, a estrela, o círculo e o triângulo. A estrela, o círculo e o triângulo. E por aí vai. A, B, para descobrir a décima posição... Para descobrir a décima posição, temos que fazer uma divisão. A divisão vai ser... 10... Dividido por 3. 10 é a posição que a gente quer descobrir. E 3 é o padrão da sequência. Então, nós vamos fazer 10 dividido por 3. Ficar 0... O resto da divisão vai ser a resposta da nossa questão. Aqui é o 1. Então, no caso, vai ser a nossa primeira figura, que é a estrela. E 3 é o 1. Aqui está escrito qual padrão você pode verificar. É o 3? O padrão 3? Porque são três figuras. Depois dessas três figuras, volta desde o começo e repete as três figuras. Então, o padrão é 3. Bom dia, Priscila. Então, eu percebi que aqui as palavras estão em ordem crescente. Então, presente é a palavra a seguir. Então, a resposta correta é presente. Pessoal, vamos começar a segunda etapa. Olá, boa tarde a todas as pessoas que nos assistem. Temos aqui o prazer. O exercício 13 diz assim. O comerciante comprou 40 kg de feijão e quer vender. Então, pessoal, vamos começar a segunda etapa. A correção dos exercícios. Onde nós iremos abordar os exercícios 13 ao exercício 25. Tudo bem? O exercício 13 diz assim. O comerciante comprou 40 kg de feijão e quer vender. De modo a poder comprar com dinheiro da venda, 50 kg do mesmo feijão. Qual deve ser a taxa de lucro sobre o preço da compra? Então, vamos lá. Nós já fizemos esse modelo de exercício lá atrás. Então, não vai ser novidade. Vamos dividir 50 por 40 e o resultado multiplicar por 100. 50 por 40 vai dar 1,25 multiplicado por 100. Fará com que essa vírgula se desloque duas casas para a direita. Resultando em 125%. Ou seja, ele tem que ter 25% de lucro sobre o valor de 40 reais. 125, que é o que ele tem que ter, menos 100%, que é o valor de 40 reais. Valor percentual, que eu quero dizer. Então, ele tem que ter um lucro de, a crescente de 25% sobre o valor da venda. Versículo 14. Um capital de 720 reais foi empregado a 18% ao mês durante três meses. Calcule os juros produzidos nessa transação. Vocês veem, agora que a gente vai começar a usar os exercícios de porcentagem para fazer cálculo de aplicação, juros, rendimentos e essas coisas. Então, vamos lá. Ele aplicou 720 por três meses. Só que ao mês ele ganha um juro de 18%. Algo que hoje não existe. Então, 720 vezes 18% dá 129,60. Só que esse é o lucro de um mês. Eu vou ter que multiplicar por três. Que vai dar um total de 388,80. Lembrando a vocês que eu quero que vocês façam as contas armadas. Não desse jeito. Vocês precisam treinar o modelo de continha para aprenderem a fazer. Novo exercício sobre aplicação. A continha de 1920 foi aplicada a 14% ao mês por três anos. Calcule os juros obtidos. Lembra aqui que ele está aplicando uma taxa de juros de 14% ao mês. Vamos lá. Então, 920 vezes 14%. Então, no primeiro mês ele ganhou 128,80. Como eu sinto que um ano tem 12 meses. Espero que vocês também saibam. Três anos é igual a 12 vezes 3, que é igual a 36. E aí eu multiplico o rendimento de um mês, que é 128,80, por 36. Que vai dar 4.636,80. Não se incomodem com a brincadeirinha, que é só para a gente descontrair um pouco. O exercício 17, na festa de aniversário do meu sobrinho, derrubei uma mesa onde estavam 40 garrafas de refrigerante. Sobraram apenas 15% das garrafas sem quebrar. Quantas garrafas sobraram e quantas eu quebrei? Então, vamos lá. Um exercício bem simplesinho. Eu tenho 40 garrafas, sobrou 15%. Eu calculo 15% de 40, que dá um total de 6. Sobraram 6 garrafas. Então, eu quebrei 34 garrafas. A vingança do tio. Exercício dos 28 bombons que estavam na minha gaveta. Eu já comi 75%. Quantos bombons ainda me restam? Tem duas maneiras de estar fazendo isso daqui. Eu vou fazer pelas duas. Então, vamos lá. A primeira coisa é calcular 75% de 28 bombons. Vai dar 21 bombons. Ele quer saber quantos bombons restam. Então, se eu tenho 21 bombons que eu comi, 28 menos 21, 7 bombons que sobraram. Ou eu posso fazer diferente. Eu sei que os 28 bombons correspondem a 100%. E eu comi 75%. Então, sobraram 25% de bombons. Eu calculo direto 25% de 28, que vai dar o mesmo resultado de 7 bombons. Tudo bem? Exercício 19. Uma pessoa teve um aumento de salário de 28%, passou a ganhar R$ 2.944. Qual era o seu salário antes do aumento? Esse exercício aqui é interessante, porque ele implica um valor percentual sobre um valor que eu desconheço e me dá o valor chave final. E ele quer saber qual era o valor principal, o valor inicial de tudo. Mas é bem tranquilo também. Vamos lá. Olha só. Eu vou ter que pensar aqui no salário inicial. Pensando o seguinte. Eu tenho um salário inicial, que é esse pontinho de interrogação, que calculando 28%, multiplicando por 28% e somando esses 28% a esse salário inicial, vai me dar um valor de R$ 2.944. Certo? Muito bom. Só que olha só. Se para aí eu multiplico, para voltar eu divido. Porém, o que era 100% passará a ser 128%. Então, vamos ver como é que vai ficar aqui. R$ 2.944, dividido por 128%. Estou voltando. É de um salário de R$ 2.300. Então, eu gostaria que vocês fizessem os pontinhos em pé. No caso aí da divisão, a ZL é uma chave, tudo direitinho. Vocês precisam estar treinando essas contas. Não vai adiantar vocês acharem que estão me enganando. E quando nós voltarmos e precisarmos fazer a avaliação, vocês dizerem que não entendem. Tendo em vista que essas operações são passadas para vocês já há muitos anos. Exercício tranquilo. Em uma população de 250 ratos, temos que 16% são brancos. Qual é o número de ratos brancos dessa população? Lembrando aqui, pessoal, que vamos entender que essa população de 250 ratos são 250 ratos de laboratório. Só para a gente não achar que com a casa infestada de ratos. É só calcular a porcentagem direta. Fazer 250 vezes 16% vai dar 40 ratos. Situaçãozinha bem tranquila. Aprei 30 peças de roupa para revender. Na primeira saída, eu estava com sorte, consegui vender 60% dessas roupas. Quantas peças de roupas eu vendi? Exercício 21. Exercício bem tranquilo aí também. Então, é só calcular 60% de 30 peças que vai dar 18 peças. Exercício bem tranquilo, bem fácil, com uma porcentagenzinha direta. Exercício 22. Das 20 moedas que possuo em meu bolso, apenas 15% delas são moedas de R$1. Quantas moedas de R$1 eu possuo no meu bolso? Também uma porcentagenzinha direta, bem tranquilinha. 20 vezes 15% é igual a 3 moedinhas de R$1. Exercício muito fácil. Exercício 23. O jogador de futebol, ao longo de um campeonato, cobrou 75 faltas, transformando em gols 8% dessas faltas. Quantos gols de falta esse jogador fez? Também um exercício fácil, exercício de porcentagem direta. 8% vezes 75, vai dar 6 gols, que ele converteu durante essas cobranças de falta. Exercício 24. Uma loja lá, uma promoção de 10% no preço dos seus produtos. Se uma mercadoria custa R$120, quanto a mercadoria passará a custar? É um exercíciozinho de porcentagem também direta, né? Vamos calcular aqui. 10% de R$120 vai dar 12. Aí eu tiro 12 de R$120 e vai dar R$108. Ou eu posso fazer diferente também. Eu sei que 100% é o valor de R$120 e 10% é o valor do desconto. Se eu tirar 10% de R$100, eu vou ficar com 90%, que é o valor percentual que eu vou pagar na peça. Então, é só pegar o valor da peça, que é R$120, multiplicar por 90%, que vai dar um total de R$108 igual ao valor anterior. É um modelo diferente de fazer o mesmo exercício. Para encerrar a nossa segunda etapa, o exercício 25 diz assim. Uma escola tem 25 professores, dos quais 24% ensinam matemática. Quantos professores ensinam matemática nessa escola? Um exercício de porcentagem direta. É só calcular a quantidade de professores de matemática fazendo 24% de 25 professores. Então, um total de seis professores. Tudo bem, exercício bem facinho. Não esqueçam de montar as contas, deixar tudo bem preparadinho. Se possível, façam os exercícios para os colegas que não têm o acesso à internet. Empreste o seu caderno depois de você ter feito, para que ele possa também corrigir. Esse momento é o momento que nós temos que ajudar uns aos outros. Um abraço para todos vocês. Bom, agora vamos fazer algumas considerações a respeito dos vídeos que nós assistimos. Vocês perceberam a diferença entre os vídeos da professora Priscila e do professor Walter, né? Ambos têm as suas peculiaridades e o interessante é a gente perceber o momento em que nós estamos para fazer isso, né? Enquanto que a professora Priscila, ela partiu assim de uma forma bem simples, a gente percebe que o professor Walter já está mais adaptado a essa condição, né? Então, o fato dela usar o celular como ela se estivesse dando uma aula particular, eu vi dessa forma, né? Facilitou bastante, né? O engajamento, o entrosamento com o aluno nesse momento, eu vejo que fica mais fácil, porque ele vê que a gente está mais próximo dele. E até então, outro dia, que o celular era, às vezes, um empecilho na nossa aula, agora ele passa a ser um instrumento importante, né? Porque ele é o único meio que nós temos agora de contato com essa criança, com esse aluno. E aí, agora, o aluno está ali, ó, professor, eu estou usando o meu celular. Então, para isso também é importante esse momento de você valorizar o que ele tem, né? Então, você percebe, agora eu estou te ajudando, né? Agora, você está fazendo. Então, a gente consegue atingir, de alguma forma, esses momentos, né? Quando a professora Priscila também pediu para que os alunos mandassem vídeo explicando o que conseguiram fazer, isso também é muito importante, porque a criança passa a ver, nesse momento, eu vou mandar o vídeo para a professora. Então, eu vou mandar, eu vou fazer. E eles, na simplicidade deles, assim como na nossa também, a gente percebe que eles estão entendendo. Claro que a gente não consegue atingir todos ainda, né? Porque a gente sabe que tem aquele aluno que tem o aparelho e que também não quer fazer. Mas acho que, aos poucos, na medida que os outros vão fazendo e vão mostrando serviço, os outros, para não ficar atrás, eles também vão começar a fazer, né? A aula do professor Walter, já bem mais comedido, todo sério e tal, né? Muito bacana, já bem formatada, né? E isso também nós vamos aprender com o tempo. E ele vai dar umas dicas aqui para a gente nos próximos encontros, né? A parte de avaliação, quando a professora Gilda passou ali no plano, né? Lembrando que o plano é semanal, pode ser quinzenal, vai do acordo com as suas escolas acham melhor, né? Isso a gente está com liberdade. Então, naquele campo de avaliação, onde eu coloquei lá 10 itens, né? Onde nós destacamos esses 10 itens, a gente tem que lembrar que, nesse momento, essa avaliação, toda ela é virtual, toda ela é digital, né? A professora Priscila já colocou lá no vídeo dela, a aluna apresentou uma forma de correção do trabalho dela, uma forma de executar, né? Então, essa é uma avaliação, já está ocorrendo, né? A mesma coisa quando tiver a prova objetiva, que pode ser feita através do Google Formulários também, que já facilita a nossa vida, né? O aluno já responde, a gente já tem os resultados, já tem os dados estatísticos e tudo, e a gente pode perceber qual seria, então, a alternativa que eles mais erraram, para que a gente possa fazer um segundo plano, né? Porque já que a gente vai fazer um plano semanal ou quinzenal, mediante esses resultados, a gente já pode começar a preparar o próximo plano, né? Verificando, então, essas habilidades que eles não atingiram e retomá-las, né? Tanto que a gente vai ter a liberdade agora, enquanto nós tivermos as aulas à distância, né? Virtuais, remotas, de poder trabalhar essas habilidades por um pouco mais de tempo, né? E isso é muito importante, a gente se ater ao tempo. E já tocando nesse assunto tempo, né? Que foi quando a professora Sandra expôs esses dois pontos de vista, né? Os dois tipos de tempo, a gente no começo percebeu que nós estávamos nos doando demais para toda essa tecnologia, para toda essa informação que a maioria de nós ainda não dominamos. Eu vejo como ponto positivo dessa pandemia, essa enxurrada de informação, essa enxurrada de tecnologia, essa enxurrada de ferramentas, como algo benéfico. Porque até então a gente estava ali na zona de conforto, e isso deixava a gente um pouquinho distante dessas coisas. E agora não, todas vieram ao mesmo tempo. E aí agora a gente tem como aprender um pouco mais dessas ferramentas, e isso é muito importante, porque isso não vai sair mais quando a gente voltar a trabalhar. Esse ano ainda, mesmo que seja presencial, a gente vai sofrer um pouquinho, mas eu vejo para 2021, com um retorno mais concreto para a sala de aula, que todos esses aparatos, as ferramentas, o celular, que vai ser o nosso principal aliado, eu acho que vai ser bem melhor, porque aí a gente vai estar dominando, né? A gente pode sistematizar o que nós queremos. O roteiro de estudos é muito importante, porque é uma forma do aluno se organizar, uma forma de nós nos organizarmos também. E a gente não pode esquecer dos responsáveis dessa criança, ele precisa estar a par desse roteiro. É uma coisa que a gente também tem que trabalhar. O responsável está mais próximo da gente. Alguns reclamam, alguns com propriedade, outros não, porque nem sabem o que está acontecendo, mas a gente precisa passar essa informação para eles também, né? Ainda hoje, numa live, foi pedido para o secretário para que fosse colocado na TV propagandas a respeito do centro de mídias e dos aplicativos e as formas que estão sendo utilizadas para essas aulas. Espero que realmente isso aconteça e que os pais comecem, os responsáveis comecem a comprar um pouquinho mais dos estudantes, né? Então, esse primeiro bimestre a gente vai apanhar um bocado, o segundo a gente vai começar a se adequar e eu acho que depois vai ser melhor para todos, né? Eu espero que a gente tenha contribuído de alguma forma para amenizar um pouquinho, né? Nós não sabemos tudo, toda hora vem uma informação diferente, de repente, quando for amanhã, muda tudo, mas a gente vai se adequando e vai tentando fazer da melhor maneira possível, né? E vamos que vamos, semana que vem a gente está aí. Passo a palavra. Então, professores, se você ficou com alguma dúvida, se você tem algum comentário para fazer, escreve aqui no chat, aqui embaixo do YouTube, que na semana que vem nós retornaremos com a sua resposta ou com a sua colaboração. Fátima, passo a palavra. Obrigado, Jú. Bom, como o professor Zé Carlos disse muito bem, todos nós estamos aprendendo, é um novo momento, é um desafio para todos nós, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro, né? Vamos chamar de encontro, porque na verdade é um encontro de professores aí de matemática, né? Todos nós temos essa formação e nós podemos sim contribuir uns com os outros. Eu quero agradecer muito esses parceiros, a professora Juliana aí nos ajudando na tecnologia, a professora Geilda, que é coordenadora de escola, então tem um outro olhar, uma outra visão, o professor José Carlos, que está aí em dois, eu tenho dois papéis, né? De coordenador pedagógico e também professor de matemática, eu acho que isso contribui demais com as nossas conversas aqui, com as nossas trocas, a professora Sandra, maravilhosa, que abriu falando de uma situação muito séria, de um ponto muito positivo para nós, que vai nos ajudar muito, que é a questão da gestão do tempo, tá? Eu espero vocês na semana que vem, aqui na quinta-feira, e gostei muito do encontro, acho que nós vamos aprender muito aqui, nós vamos compartilhar muita coisa boa, ok? E eu quero agradecer muito a professora Priscila e o professor Walter, que contribuíram no encontro de hoje, tá bom? Temos muita coisa para partilhar, que bom, ótimo. Um abração a todos e até a semana que vem. Tchau, gente.